Salve rapaz, estamos aqui de volta com mais um vídeo de Bully Aniversário Edition E é o seguinte, eu não lembro se foi hoje uma vez que eu parei, foi aqui mesmo Ah, foi né, da missão do... Ah, o bloquearo aqui, mano, ó Caralho, bloquearo pesado, hein, mano Era aqui, não era que entrava? Era, né Caralho, bloquearam mesmo, mano Podia dar pra entrar, porque na verdade acho que deve dar pra entrar mais pra outro lugar Porque tinha uma rubber band lá, acho que eu peguei, né Mas no caso, se eu não pegasse Eu teria que ter como eu voltar lá pra... Ah, não era aqui não Quer dizer, era assim Sei lá, se foda É, porque aqui, ó, aqui foi onde a gente... Não, acho que tá certo isso aí, eu tô viajando Firmão, vamos fazer uma missão que tá aqui pertinho Dá uma metada, porque tá baixinho demais A gente tá aqui pro lado, aqui, ó Eu caguei entrando no mato Tá, essa missão é qual que eu não lembro? É da... É com a Zoe, né Não É com a Zoe O que o que você está fazendo aqui? Eu estou procurando você, eu acho que eu estou em amor Não seja ridícula, não você ouviu? Ouviu o que, meu amor? A escola se rompeu em um grande combate Cada gang e uma faculdade está lutando por um outro O que? Sim Oh, man, eu tenho que ir Como eu vou lidar com isso? Eu vou precisar de um grande apoio Onde é Russell? Onde é seu amigo, Edgar? Russell has been holed up in the Wonder Meets Slaughterhouse Hiding from the cops He's worried about going to prison after stealing that bike Russell can comprehend prison? Wow Look, I'll see you later What about love? It'll have to wait, Zoe Duty calls Ah, não é sem vergonha Caralho, velho Wonder Meets Factor Tá, eu não entendi 100%, mas chegou assim Ela falou O que você tá fazendo aqui? Eu falei Tipo, eu vim te ver, né Acho que eu tô apaixonado por você Daí ela falou Não, você tá louco Tipo, você não ouviu o que aconteceu? Aí eu falei Eu vi o que, meu amor? Aí ela falou A escola inteira tá Agora que, né Começou o final do jogo A escola inteira tá guerreando Todas as gangues estão brigando entre si Aí eu falei Puta, sério Eu preciso ir lá então e resolver Mas como é que eu vou Como é que eu vou Como é que eu vou resolver isso sozinho? Eu preciso de ajuda, né Aí eu perguntei onde que tava o Russell Ela falou que ele tava preso numa fábrica de carne Se eu não me engano Meets Factor Meets Acho que é isso mesmo Wonder Meets Factor Incrível É A Fantástica fábrica de carne Eu não sei se é exatamente isso É Meets Acho que é Meets Carne, né Não lembro E daí acho que eu vou lá atrás dele Perguntei E alguém foi pra prisão Não sei se ela falou do Russell Não tenho certeza Eu não entendi muito bem lá Desculpem-me Mas a gente já vai descobrir Porque a gente vai fazer as missões, né Bom Se pá dá pra entrar aqui Mas Não é aqui Já iremos descobrir Que ele tava preso Sei lá onde Será que era no lugar que a gente foi? Ah Tá Ué Mas a gente acabou de sair dali Ele não tava Tipo Ele foi preso Por causa daquela missão Que a gente fez lá Entendeu Por ter roubado uma moto É Roubado Aquela bike Mas aquela moto Era do pai dele A princípio, né É Se bem que ele é menor de idade Esse pá, né Tá E a polícia foi lá E coisou Ah Tá Agora entendi Na primeira vez que eu joguei No Play 2 Eu não tinha entendido Tipo Eu não tinha entendido o contexto Na verdade Eu nem Eu nem Procurava muito entender Os contextos Mas é Foi isso Então Ó Wondermits Ah Agora Entendinho Meu Os caras não vieram atrás de mim não É Tá meio que bugado Na verdade Ali, né Mas eu não lembro se era Se da primeira vez Eu passei por aqui Mesmo Tá Aí tem uma par de botão Aqui, mano Vou apertar Não dá pra apertar? Bora, pra dar Dá um showzinho ali Onde tá esse vagabundo? Ó Ele tá aqui, ó Ele falou Jimmy, ainda bem que você tá aqui Eu não sei o que Eu não sei o que que eu vou fazer, né Mas eu tô Tô fedendo a carne Acho que meat é carne, né, velho Tenho certeza Mas ele tá loucaço Foi que foi Vamos lá atrás Bom, até aí tudo bem Porque Agora tem uns caras até atrás Na rua Cadê o Russell Bom, aqui já era Tá, ele falou Beleza Vamos lá pra escola Rapidão Eles prenderam os professores E os coordenadores dentro da escola Tá, daí os caras perguntaram Como é que a gente vai fazer isso, né Tá, então vamos lá Vai tio, anda Vamos A gente pode escolher qual a gente vai pegar primeiro Vamos por aqui Que eu acho que são os bullies, né Do dormitório Ó, tá todo mundo se batendo, ó Todo mundo se coisando Tá, porra Vamos ver ali na frente como é que tá A polícia Tem uns caras bugados lá de fora E a polícia brisando Ai, que jogo sensacional Ó, os caras brigando E aqui não tem ninguém Que bosta Dá pra nós fazer tudo aqui nessa merda, né É verdade, na verdade Eu tô com o sangue bem zoado Ah não, não é São os Jones No dormitório das minas Tá, tô com medo de morrer, mano Não, vai ser fácil Será que só batendo no Johnny Não, não, não adianta Já era mais um Aproveitar aqui e tomamos um refri Já tá quase morrendo Mais um só Massacrão Tá For the faction leaders Tá, aí quando eu tipo Quando eu termino de bater nos moleque Ah não Eu não entendi o que que falou ali Pera aí É, tem que ir É, nada a ver É, eu vou ter que ir nos outros lugares Pra pegar os outros caras Vamos lá O que que esses bagulhos aqui, mano Ah, é tudo quebrado, né Onde que a gente vai agora Como é que deve tá nosso dormitório Vamos ver como é que tá ali Russell Olha, o Russell já tá com uma vida zoada Olha lá Tá porra Eu não, cara Eu não Tô na paz aqui, mano Não, Russell Não, Russell Não, foca na missão Então vamos lá Beleza Até que tem pouquinha gente Achei que ia ter mais Bom, dentro da escola não tem nada Então vamos pela esquerda aqui Eu só tô vendo os nerds brigando com os Com os preps O Russell Bem, caralho Ele tá gritando Não é que nem um louco Nossa Nossa Os caras do 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 ginásio Entrando na livraria, mano Ah, tá Pessoal na Entendi Tá, eu falei Cara, eu preciso da sua ajuda Ele falou Sai fora Você não é porra nenhuma, né Aí eu falei Vamos ver então Caralho Os caras tão demolindo O Russell, mano Que otário Esse idiota vai acabar morrendo Vai, ô Trouxa Tô com medo de bater nele Sem querer, mano Sai, você deixa que eu termino Vai, você não presta pra nada Tá, não deu Olha o que fizeram com a biblioteca, mano Vamos ver lá em cima como é que dá Ah, não dá pra ir Ah, dá sim Podia achar um easter egg aqui, né, mano? Nossa, os caras picharam tudo, mano É, podia ter um easter egg Porque normalmente as pessoas não Quando é a missão assim As pessoas nem 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 exploram muito Dá pra pular daqui? Dá Olha, ele ficou preso ali Mas é firmeza Acho que quando a gente sair Ele sai junto Bem, Russell Foca na missão Foca na missão É tipo aquela parte do GTA, tá ligado? Que quando é no finalzinho É tanto assim no final GTA Sandras Que tá todo Los Santos inteiros se estourando Tá ligado? Na verdade é mais a Grove, né? Se batendo Roubando É, esses caras aqui É os caras do box, né? Olha lá Só que eu também sou, né, filhão? Tá porra Tá porra Fala que eles são mais fortes também, né? Ó, o Russell tá indo bem Vamos Finalizar Ah não, o Russell não Beleza Agora vamos na última Última coisa Acho que é dos nerds, né? Eles devem estar lá no bagulho de De No ginásio, eu acho Ia, mano As três gangues Ao mesmo tempo É aqui, né? É Ah, é dos nerds, certeza Vamos ver como é que tá ali pra baixo Eu Não, idiota Eu quando Olha o Russell O Russell deve estar se batendo Eu quando Joguei no Ah, tem uns caras muito loucos Que correndo de boa Ah, agora o bicho pega Eu quando Vem, Russell Nossa Vem, Russell, idiota Eu quando eu joguei no Play 2 Eu não fiz isso de tipo Ir olhar os bagulho Mas não tem nada de diferente Vamos, Russell Agora é os nerds Agora não é fácil Eu acho que são os nerds Faltam os bullies, né? Os bullies é meio esquecido Eles são meio esquecidos das missões Os bullies É, que é mais fácil Eles são muito mais fracos Compensação os caras do Ih, já o Russell morrendo já Compensação os caras do Compensação os caras do 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 futebol Ah, não Do futebol nós não pegamos ainda Falou pra eu me encontrar com o Gary Com o Edgar aqui 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 atrás Verdade Faltou Ok Os Jones foi Os Preps foi Os nerds foram Ah, é Os caras do futebol Já foi também Os caras do futebol Estavam no dormitório das mina, né? Verdade Faltou os bullies, né? Mas os bullies são meio esquecidos do bagulho Se eu sou da hora Se tivéssemos os caras pendurados, né? Tipo, alguém falando no microfone do bagulho da escola e tal No alto-falante, né? Ia ser da hora Vamos lá Qual que vai ser o desfecho? Ah, eles pegaram os bullies Ah, verdade Não comecei Ele falou mesmo Tá, ele falou Edgar, toma conta daqui do rolê Que... Que brisa, mano Ah, come on Ah, come on Your attention, please Jimmy is complete human trash Gary, you little bitch Come out James, I've been waiting Let the games begin Gary, moron Why'd you do it, Gary? Why not? I won I tricked everyone Starting with you The head The loser kids in town And the prefects Me I won You are sad, man I might be sad But I run your world, moron And don't you forget it You did all my dirty work for me, Hopkins You're like a puppet Only dumber Whatever Let's finish this Ai, ai Nossa, bucou feio, hein, mano Tá, o que aconteceu? If you proved me one thing this year, it's slow You'll never catch me, Hopkins You're too trusting, Jimmy From the start, you were patheticly naive Já sabe que não tem mais ninguém na escola, né, olha Olha que legal o telhado, mano Na chuva Vamos dar uma olhada aqui É, tá Tá tendo os gritos, né Só não dá pra ver ninguém Tá O que aconteceu ali? Eu falei Edgar, toma conta do rolê Porque eu preciso Tomar conta do Gary agora, né Dar uma finalizada com ele Então ele falou Beleza, boa sorte Aí eu cheguei Aí os cara Os inspetores lá Falaram O que é isso na sua mão? É como se eu tivesse com Com o shilling na mão Mas só que eu não tava, né Aí eles falaram O que é isso na sua mão? Arma Eu não lembro pra quem que eles falaram Mas, é, pra mim, né Lógico, mas De quem? Arma só Só professor, se eu não me engano Pode carregar Tipo, né Zoando Zoando não, né Falando sério Mas o jogo Zoando E daí eu falei E daí eles me pegaram E pegaram Pegaram tudo meus bagulhos Entendeu? Daí o Russell Daí o Russell foi lá E correu atrás dos caras Os caras foram pra Aí correu atrás dos caras Só isso Eu tô sem arma Pra ficar justo, né A briga contra o Gary Ele tá bugado Porque ele não Não conseguiu atacar Nenhum Nenhum tijolo em mim Ai, carai Nossa Bugado o monstro mesmo, hein Nenhum tijolo em mim Aqui em cima ainda Vamos ver agora Ô carai Nossa, ele tá falando Um monte de negócio Que não dá nem pra Prestar atenção direito Mas é Ele tá falando Dos planos dele Falou que É Eu fiz tudo Tudo O trabalho sujo Pra ele Desvia, idiota Animal Não desviou Eu fiz todo o trabalho Sujo pra ele E que ele tava esperando Não sei lá Falou que Eu, tipo Tudo que ele Tudo que aconteceu de ruim Foi ele que planejou Foi tudo Culpa dele E que tava Realmente certo E que deu tudo certo Nossa, que brisa, mano Tá, agora é a hora O que é O que é Se eu ganho Você é um outro PUNK Você ganho E você vai E você vai E você vai E mais rápido Para beating O HEDBOY Por que você Faz isso, Gary? Porque eu posso Porque making Little people Like você E os morons Que runem This place E out of the palm Of my hand Feels great Mas eu nunca Did anything To você Você Would have If I'd given You the chance Face it I'm smarter Than you Oh, congratulations You're smarter Than me You hate Everyone And everyone Hates you Genius The head Likes me I tied him Up Turned his dog To school Into a battleground Got kids Expelled Unfairly Put several others Into therapy And he Still likes me You're such A loser Well, at least My mom Doesn't make her Living on her back You're dead What are you doing? Jay-Z Gary Boy, I don't have any weapon You're weak 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 Any regrets, Jimmy pitman Deber do screen Aqui vai cêr fácil Fácil Caralho, caí-me no inferno, velho! Smith! Eu ouvi a coisa toda! Você está expulso! Vem me atingir, garoto! Sim, senhor! Desculpe, não te vejo lá. Você sabe? Eu acho que eu pode ter julgado você tão infelizmente, garoto. Sim, um pouco frio nas bordas, mas você é uma... diamante, garoto! Uma diamante! Obrigado, senhor! Agora, desculpe o saco, por você, Hopkins? Meu prazer! Então, você foi você que levou esse monstroso pequeno, não é? Sim! O que um herói! Uma lona lona! Uh-huh... Bem... não... Para ser honesto, senhor... Eu tive muita ajuda de alguns amigos. Como essa garota, Zoe. Ela foi expulada porque ela compreendeu sobre o Sr. Burton atingir na ela. Burton? Bem, ele está tirado! Eu espero que ele rosa em hell! E um cara chamado Peter Kowalski, um bom amigo de mim. Eu nunca ouvi de ele. Bem, ele está tranquilo, ele é meio chato. Chato chato? Esse garota deve ser um genio. Ele deveria ser o professor. Peep? Um ótimo ideia. Uma lona lona lona. Uma lona lona lona. Uma lona lona lona. Uma lona lona? Ah, legal! Entendi. Acabou! Olha o rosto dela bugado. Acabou! Cara, sensacional esse jogo. O que que aconteceu lá? Eu... Firmeza. Eu bati no Gary pra caralho. Beleza. Daí a gente acabou caindo na sala do diretor. Que estava preso lá. Ele falou... Jimmy, eu... Me contaram toda a verdade, né? Falou lá que contaram a verdade. Ele sabe que... Descobriu que o Gary que é o filho da puta e que eu sou o bonzinho. Daí ele falou pra eu tirar ele da sala dele lá. Musiquinha nada a ver, né? E daí... Puta, esqueci o que ele falou, mano. E daí ele falou... É... Você, tipo... Ele estava me idolatrando, né? O diretor. Eu falei... Só que eu não fiz isso sozinho, né? Eu contei com a ajuda do... Da... Da Zoe, né? Que... Que um... Um ex... Um ex... Coordenador ou diretor, não sei. É... Acabou expulsando ela. Ele falou... Mas esse... Aí o cara falou... O diretor. Mas esse cara ali já foi demitido. Ele é um otário, né? É... Aí ele falou... Aí o Jimmy falou... Pois é. Ah, vamos... Quer dizer... Isso foi tipo uma leva de que ela voltaria pra escola, né? Porque ela ajudou a tomar o controle. E daí... Falou também do... Do Pete. Do Peter, né? Aí eu falei... Também tem o Peter que me ajudou bastante. Aí ele falou... Nunca ouvi falar dele. Porque ele é esquecidão, né? Da escola. Aí ele falou... Pois é. Ele me ajudou. Aí... O diretor falou... Então ele vai ser o novo líder da escola. Tipo... Acho que não... Eu não sei... Se realmente funciona assim. Ou é só no jogo. Nos Estados Unidos. Que tipo... Deve ter um aluno que é tipo... Top mesmo. O líder da escola, né? Eu não sei se realmente existe isso. Mas no jogo existe. Que até então era o Gary. E daí o diretor falou... Então... Se esse cara é... É... Shai... Eu não sei o que que é Shai. O Jimmy falou que ele é um pouco Shai. Deve ser algum... Alguma coisa zoada. O diretor falou... Shai? Como assim? Não. Ele é um gênio, né? Que ajudou eu a... A salvar tudo o bagulho. Então eu vou botar ele como líder. Aí eu falei... Boa ideia. Verdade. Aí o Peter agora é o novo líder da escola. Más ideia do bagulho. Tomar o controle do bagulho. Ainda teve algumas missões que eu não fiz. Que nem aquela da bike. Acho que eu não cheguei a terminar, né? Tem mais missão com a Zoe também. Que agora é da escola. O que mais? Acho que era isso, né? Ainda tem algumas missões pra fazer. É... São umas missões até legaizinhas, né? É umas... São missões que tipo não tem nada a ver com a história. Eu acho que eu vou fazer. Vou trazer um vídeo depois fazendo esse resto de missão que sobrou aí. Tem muita coisa assim pra fazer. Tipo... Muita coisa ainda mesmo que eu deixei de lado assim pra fazer as missões. Tipo... Aulas... Quando era no Play 2... Nossa... Eu terminava todas as aulas antes de... De querer começar o jogo de fato, entendeu? Porque... As aulas influenciam bastante. Você aprende umas bocas diferentes, entendeu? Gol... É golpe não. É golpe na aula de... Educação física, né? Mas é isso aí rapazes. E obrigado a todo mundo que acompanhou a história aí. Puta... Esse jogo é sensacional. Esse jogo é um dos melhores jogos que eu já joguei na minha vida. Cara... É sensacional. Eu com certeza... Quando eu pegar um... Um... Eu zerei esse jogo umas quatro vezes, velho. Umas quatro ou cinco vezes no Play 2. E um atrás do outro assim... Sem... Sem cansar, velho. É porque... Cada vez que você zera, você... Você descobre um bagulho diferente, entendeu? E eu tô pra comprar um controle aí. Pra Android. Então eu vou acabar... Jogando de novo. Não vou gravar, lógico. Mas eu vou acabar jogando de novo. Com certeza. Agora eu tô... Eu vou esperar, cara. Pra trazer... Jogo sério, assim... Da hora. Tipo... Por exemplo, eu queria trazer GTA San Andreas. Queria trazer os outros GTAs Vice City. Qual mais que tem? Libertas de Stories, que eu também tenho. Eu queria trazer um GTA do Rio de Janeiro, mano. Que... Tipo, tem um jogo pago também. Assim como os outros GTAs. Que muita gente não joga. Joga a versão dele que é de graça. Que não é do Rio de Janeiro. Acho que é de... Las Vegas. Acho que é. E... Eu tô pra trazer esses jogos aí. Só que eu quero pegar o controle primeiro. Pra não ficar tão ruim assim, cara. Nossa. Quanto que eu me estressei com esse jogo aqui, cara. Puta merda. Mas beleza. É isso aí. Valeu todo mundo que acompanhou. É nóis. Teve até... Em relação aos outros vídeos. Até... Bastante gente... Parece que acompanhou. Tipo, sempre o mesmo... Mesma... Mesma meta de visualização sempre teve ali. Pouca gente ainda. Mas é, cara. Esse jogo aqui é sensacional. Independente se vai ter duas ou cem mil pessoas vendo. Jogo muito bom. Valeu. Acho que é isso aí. Eu vou trazer o resto da missão lá. Se quiser ver também daqui uns dias. Eu não sei se eu gravo amanhã ou depois. Eu não sei se vai dar tempo de gravar tudo em um vídeo só. Mas você decide aí se você vai querer ver ou não. Então... Essa é a história de... Bully Anniversary Edition. Tem algumas missões diferentes que também não são relevantes para a história principal. E é isso aí. Espero que tenham gostado dessa série aí. Entendido um pouco mais o contexto do... Do... Da história, né? Do jogo que é tão conhecido assim. E a gente deve estar prestes a conhecer um Bully 2. Eu tenho certeza, velho. Eu tenho certeza. E é isso aí. Valeu por ter acompanhado mais uma vez. Falei já umas quatro vezes. E é nóis. Se gostou... É nóis. Se não gostou... Mentira, mano. Se você tá aqui até agora é porque você gostou. Se não, vai tomar no cu. É isso aí. Falou.